Olá, meu nome é Alisson Soares e eu faço vlog sobre meu estilo de vida aqui na Europa e o vídeo de hoje eu vou fazer um vlog sobre um torneio de futsal lá na cidade de Expo e vamos jogar num time de brasileiros, então a gente se vê lá, ok? E aí, chegamos aqui. Fala aí, Bruno. Ainda estamos preparados para o torneio de futsal. Estamos na concentração já. Aí, Luiz. Vamos, time. E aí, Brasil? Estava aqui com o Brazuga? Aí, ó. Aí, moleque. Eu sou Mika Caihonemi, de Hanco, e nosso time é Bionite Brasil. Alan Vinicius, 12 Vini da Silva, número 77 Olá, Fabio Falcao, número 19 Olá, Bruno Gomes, número 10, Bionite Rafael Giorgio, número 11 Eu sou Dassaiev, meu número é 66 Lilton Queiroz, 22 Sérgio Tereu, 14 Aí, ficou bom, exato, né? Caralho, moleque! Ei, 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 ei Ei, 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 ei One, two, three Bionite Brasil! Caralho! Ah! Ah! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.